A Rosilene tem três filhos. Mãe solteira, ela carrega nos braços a caçula de só três meses. Eu estou sem trabalhar, estou solteira, com ela novinha agora. Qual é hoje o seu principal gasto, assim que você mais tem dificuldade de conseguir suprir? Com eles eu tenho mais dois, fralda, essas coisas, leite. A história dela se confunde com a de muitas mulheres dessa fila. Só em Cristalina, no entorno do Distrito Federal, 1.136 mães enfrentam hoje dificuldades financeiras. Para alívio da situação, elas receberam nesta sexta-feira o cartão do programa Mães do Goiás. Tem direito ao cartão toda mulher em situação de vulnerabilidade com filhos de até seis anos. Vai ajudar muito, ela vai comprar fralda para eles, umas frutinhas, né? E ajuda. Além das crianças, os adolescentes de Cristalina também foram beneficiados. Cada estudante do ensino médio recebeu um notebook como esse, que também vira tablet. Aqui foram 779, mas ao total serão distribuídos pelo Estado mais de 60 mil equipamentos. Um investimento que ultrapassa 144 milhões de reais. Eu quero tentar passar no IEF de Rutaí, que é por nota agora, e eu quero fazer veterinário com a EF da Polícia. Eu sou professora de Química, eu uso com eles, né? Mostrando as tecnologias, usando tabelas periódicas, né? Que o Google disponibilizou em 3D. Ele vê, ele visualiza, né? O composto químico. O governador de Goiás anunciou ainda uma espécie de mesada para evitar que os jovens abandonem a escola. Nós temos que mostrar para os jovens que ele tem o apoio nosso. Ele tem o uniforme, ele tem todo esse padrão que vocês viram aqui, de apoio dentro da sala de aula. Todo o material, tudo por conta, e o Estado arcando com tudo isso. E, além do mais, dando um complemento para ele de 100 reais por mês. Durante a visita, também foi anunciada a distribuição de kits para recém-nascidos, materiais para estudantes da rede pública, óculos para crianças com deficiência visual e equipamentos para pessoas com dificuldade de locomoção. Tudo de graça para os que se enquadram nos critérios de cada programa.